MÚSICA 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 Sanjay, having your plan? I'm so excited. You drink juice? You should also eat. I will go next time. Ok. One minute. Pinky. I am talking about your problem outside. Ok O seu amigo não é bom, ele não é bom. Ele é capaz de fazer alguma coisa com você hoje. Você é louca, o que? O que você está falando? Me acredito que eu estou falando de verdade. A fonte de alguém estava falando que você vai fazer uma cerveja e fazer um MMS. O que? Agora você está falando muito mais. Eu não vou falar sobre isso com a minha amiga. O que é isso, Pinki? Por que isso é isso? Olha, o que você está falando sobre você? O que você está falando sobre isso? Você está falando que você conhece algo sobre isso aqui. Você vai me fazer um MMS. O que? MMS? Essa é minha amiga. Eu não vou falar com ela. Eu estava falando com a minha amiga. Se você não acredita, então você vai ver. Não, não, não. Você tem uma confiança. Olha, ela estava falando com ela. A senhora, eu sei ou não, mas a senhora é que você está falando de verdade em casa. Meu Deus, eu estou falando com ela. Você tem uma confiança. Você é uma confiança. Você tem uma confiança. Você tem uma confiança. Você tem uma confiança. Pinki? Você não vai assim. Eu vou fazer isso. Você está com ela na casa. Você se sentindo. Vamos. 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 Eu não sabia que ele estava deixando a sua cabeça em sua cabeça. Eu não sabia, mamãe e papãe. Desculpe, por causa da tua mente também. Não há alguma coisa. Você vai. Você põe a sua cabeça e a sua cabeça calma. O que aconteceu? Minha cabeça está muito linda. Está chegando. Você vai fazer isso. Você vai fazer uma corrida. Vamos, eu vou levar você para casa. Vamos lá. Se você fiquei assistindo, Associação de Fim Como que você faz? Eu te lembro. Eu e te abri. Você conhece seu caminho. Você não aleve. Você conhece seu caminho. Eu não tinha sido desculpada. Rajat me disse tudo sobre tudo, mas eu não me confiou. Aí eu pensava que eu tinha certeza. E a prova? A prova já está em meu celular. Eu já me liguei para a polícia. Ele só vai vir aqui. Agora você está em uma vida em casa. Margin... Margin, você está bem? Eu estou bem. Rajat, por favor. Você me desculpe. Eu já falei muito com você. Mas você também. Não tem nada. Você está bem. Você está bem. Só uma vez. Não se esqueçam. 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 Não se esqueçam.